Bom, pessoal, na aula passada, a gente parou aqui, ó. Agora, nós vamos fazer o corpinho, tá bom? O que a gente vai fazer, ó? Embaixo da boquinha aqui, ó, tem o módulo de quatro, tá vendo? A gente vai passar nessa branca do queixo aqui, ó. Esse módulo de seis aqui, ó, que vai ser a nossa base, tá bom? Então, a gente puxa o fio aqui e vamos colocar uma vermelha, duas pretas e uma vermelha. A gente vai enlaçar a bolinha vermelha, tá? Vai ficar aqui o módulo de cinco. Ó. Pega o fio ao contrário e enlaça. Assim. Segura as pontinhas e puxa até o final. Ficou, pessoal, ó, desse jeito, tá vendo? Agora, ó, o fio da mão direita vai passar por uma bolinha, ó, aqui, do módulo de seis, aquele que eu mostrei pra vocês no começo, ó. Agora, pessoal, vamos colocar no fio da esquerda, ó, uma branca, uma preta e uma vermelha. Vamos enlaçar a vermelha. Assim, ó. O fio da mão direita vai andar por uma, ó. Aqui do nosso módulozinho de seis, ó. Uma preta, uma branca e uma vermelha. Enlaça a vermelha, tá? Ó. Ó. Assim, tá vendo? Fio da mão direita, ó, vai andar por uma. Por uma branca aqui, ó. No fio da esquerda, a gente vai colocar duas pretas e uma vermelha. Vamos enlaçar a bolinha vermelha. Esse bloquinho, pessoal, são tudo feitos com módulos de cinco, tá? Ó. No fio da mão direita, vai passar por uma. No fio da esquerda, peraí. Vamos colocar uma branca, uma preta e uma vermelha. Laça a vermelha. Agora, pessoal, ó. O fio da mão direita, vai passar pela branca e vai subir a vermelha, ó. Branca e vermelha, ó. No fio da esquerda, vamos pôr uma preta e uma branca. Vamos enlaçar a bolinha branca, tá? Puxa bem, tá, pessoal? Sempre puxando bem, né? Ó. Ficou assim. O fio da mão direita, vai andar por uma, ó. Vai ficar aqui, ó. Agora, pessoal, o próximo bloquinho, são tudo módulos de seis, tá? No fio da esquerda, vamos pôr uma branca. Uma branca, duas vermelhas, uma preta e uma laça preta. Peraí, ó. Tira. É uma branca, uma vermelha e duas pretas, tá? Uma branca, uma vermelha e duas pretas, ó. Peraí, que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Uma branca, uma vermelha e duas pretas. Agora, pessoal, o fio aqui, ó, que tá da mão direita, a gente vai voltar, ó, uma bolinha preta. E esse fio aqui que a gente voltou, a gente vai pôr uma bolinha vermelha. E esse mesmo fio, ó, a gente vai pular a branca e a vermelha. E vamos voltar ela, ó, pelas duas pretas, ó. Uma. Duas, ó. Nosso fio vai ficar enlaçado no mesmo lugar que ele estava, tá? Ó, tá? Apenas pra colocar uma bolinha vermelha aqui no meio, tá vendo? O fio da mão direita, agora, ó, vai passar pela preta e pela branca. O fio aqui da mão esquerda, ó, nós vamos colocar duas pretas e uma branca. E laça a bolinha branca. Ó. O fio da mão direita, agora, vai andar por duas, ó. Uma branca e uma preta. Vamos colocar aqui, ó, no fio da esquerda, uma vermelha e duas pretas. E laça a última preta. Ó. O fio da mão direita vai voltar uma bolinha preta. Ó, esse mesmo fio que a gente voltou, a gente põe uma bolinha vermelha. O mesmo fio que voltou, ó. Pula as duas brancas e a vermelha e vamos passar aqui, ó, por duas pretas. Ó, uma. Duas. Vem aqui onde tá enlaçado o nosso fio. Assim. O fio da mão direita, agora, ó, vai andar por duas. Pela preta. E pela branca. No fio aqui da esquerda, a gente vai pôr uma preta, uma vermelha e uma branca. Enlaça a branca. Ó. Ó. Mesma coisa, ó. O fio da mão direita vai voltar uma bolinha branca. Colocamos nesse mesmo fio uma bolinha vermelha, ó. Mesmo fio que voltou. E vamos passar aqui, ó, pela vermelha e pela branca. De baixo pra cima. Ó. Ficou assim. Fio da mão direita, agora, vai passar pelas duas pretas. E pela branca. E pela branca. No fio da mão esquerda, vamos colocar duas pretas e laçar a última. Puxa bem, ó. Ficou assim, ó. O fio, ó, da mão direita vai passar pela vermelha, agora, ó. No fio da esquerda, a gente vai pôr uma vermelha, duas pretas e uma vermelha. Vamos enlaçar a bolinha vermelha. Desse jeito. O fio da mão direita vai andar por uma, por duas pretas. Uma, duas, ó, desse jeito. No fio da mão esquerda, a gente vai colocar duas pretas e uma vermelha. Ó, assim. Vamos pegar o nosso fio que tá aqui, ó, voltar uma bolinha preta. Fio da mão direita. Fio da mão direita volta uma bolinha preta. O mesmo fio que voltou, a gente vai pôr uma bolinha preta. E vamos passar bem no meinho dessa preta aqui embaixo, ó. E na vermelha do lado, ó. Puxa bem, pessoal, ó. Ficou assim. Fio da mão direita aqui, vai andar por duas. Uma vermelha e uma preta, né? Ó. No fio da esquerda, colocamos duas pretas e uma vermelha. E nasce a vermelha. Ó, assim. Vamos pegar o fio, voltar pra trás, ó. Voltamos uma bolinha preta. Colocamos uma bolinha branca no fio. E voltamos aqui, ó. No meio da preta, de baixo pra cima, ó. Passamos na preta. Depois, na vermelha, ó. Puxa bem. Ficou assim. O fio da mão direita vai andar por duas. Uma preta, uma vermelha. Duas pretas nesse fio. No fio da esquerda. E uma vermelha. Enlaçamos a vermelha, tá? Ó. Mesma coisa, volta com o fio por uma vermelha. Mesmo fio que voltou, vamos pôr uma branca. E de baixo pra cima, passamos. No meio da preta, entre as duas pretas aqui, passa no meio. E na vermelha. Assim. Fio da mão direita vai passar pelas duas pretas. E o da mão esquerda coloca duas pretas, uma vermelha. E enlaça a vermelha. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Voltamos uma bolinha preta. Bem no meio, tá vendo? Entre as duas pretas, coloca uma bolinha preta nesse mesmo fio. E voltamos de baixo pra cima. Entre essas duas pretas. No meio e na vermelha, ó. Apenas pra colocar uma pretinha no meio desse módulo de seis, tá, pessoal? Ó. Assim. O fio da mão direita, ó. Vai andar por três bolinhas. E no fio da mão esquerda, vamos pôr duas pretas e laçar a última. Ó, aqui, pessoal, eu esqueci de pôr uma bolinha branca aqui no meio, tá? Então, vamos colocar agora. Nós já coloca aqui nesse meio e nesse, tá, ó? Passa por uma do lado, na preta. Ó, vamos pôr uma bolinha branca aqui nesse fio que a gente passou. E vamos passar o nosso fio, ó. Vamos pular a preta e as duas vermelhas e voltar pelas duas pretas aqui, ó. 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 Voltamos o nosso fio, pessoal, ó. Por essa preta e por essa, tá? Ó, encaixou, tá bem? Assim, ó. No fio que tá pra cima aqui, vamos pôr uma bolinha branca. E voltamos o nosso fio pra essa preta aqui, onde tá enlaçada, ó. Ó, onde tá o nosso fio, ó. Vamos ficar enlaçada bem aí, ó. Ó. Ficou assim. Fio da mão direita agora, ó, vai passar pela bolinha preta, ó. Próximo bloquinho, pessoal, será tudo módulo de cinco e tudo pretinha, tá? Que a bermuda dele é preta. Fio da mão esquerda coloca três pretas e enlaça a última. Módulo de cinco. Fio da mão direita vai andar por duas pretas. No fio da mão esquerda coloca duas pretas e enlaça a última. Olha que lindo. Fio da mão direita anda por duas pretas. No fio da mão esquerda, vamos pôr duas pretas e enlaçar a última. Módulo de cinco. Fio da mão esquerda coloca duas pretas e enlaça a última. Mais uma vez, pessoal. Passa por duas, fio da mão direita, fio da mão esquerda coloca duas e enlaça a última. Fio da mão esquerda coloca duas pretas e enlaça a última. Fio da mão esquerda coloca duas e enlaça a última. Foi. E aí Pra fecharmos agora, ó, o fio da mão direita vai passar por três bolinhas e vamos colocar apenas uma preta e enlaçar, tá? Ficou assim, pessoal, ó. Módulo de seis aqui embaixo. Ó. Agora, pessoal, o que que a gente vai fazer? Deixa eu ver onde é o meio dele aqui, aqui mesmo. O fio da mão direita vai andar por três bolinhas e o fio da mão esquerda por duas. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nosso nozinho, tá bom? Tá bom? Se eu só falar pra vocês, pessoal, não esconder o nosso nó. Ó, esses dois módulos de cinco aqui na frente, não esconde aqui do lado, tá? Porque nesse módulo de cinco aqui do lado, a gente vai passar o nosso fio aqui embaixo. Então, não esconde aí do lado. Esconde aqui na frente. Pra fazer o shortinho, pessoal, nós vamos virar ele aqui pro lado, ó. E vamos passar o nosso fio nessas duas bolinhas pretas aqui do módulo de cinco. Ó, tem dois na frente, dois atrás e um de cada lado. Nós vamos fazer no que tá ao lado, tá? Passa entre as duas brancas aqui, nessas duas pretas. Ó, passou. Segura ele assim, de ponta cabeça, frente pra o lado esquerdo aqui, ó. Vamos colocar no fio três bolinhas pretas e laçar a outra. E laçou, pessoal. Segura as pontinhas, puxa até o final, tá? Ficou aqui um módulozinho de cinco, ó. Fio da mão direita vai subir uma bolinha branca, ó. Ou descer, ó. Branca não, pessoal. Preta aqui, ó. Entre os dois módulos de cinco. Passou por uma preta. Coloca apenas uma preta no fio e enlaça. Assim. Módulo de três, ó. Fio da mão direita vai passar por uma bolinha preta. E o fio da mão esquerda também vai passar uma bolinha preta. Colocamos uma bolinha preta no fio e enlaçamos. Ficou assim, ó. Aqui na frente, pessoal, tem o módulo de três. Atrás também o módulozinho de três, ó. Aqui do lado, o módulo de cinco. E aqui embaixo, o módulo de quatro, ó. É nesse módulo de quatro aqui que a gente vai crescer a perninha dele, tá? No fio da esquerda, vamos colocar três pretas e enlaçar a outra. O fio da mão direita vai andar por uma preta. No fio da esquerda, vamos por duas pretas e enlaçar a outra. Coloca duas na mão esquerda e enlaçar a outra. O fio da mão direita vai andar por uma aqui nas costas agora, a de trás. Módulo de três, ó. No fio da mão esquerda, coloca duas pretas e enlaçar a outra. O fio da mão direita vai andar por duas, ó. Duas pretinhas. Coloca apenas uma preta no fio e enlaça. Ficou assim. Módulo de quatro aqui embaixo ainda, ó. Fio da mão esquerda, vamos por três bejes e enlaçar a última. Mão direita vai andar por uma, mão esquerda coloca duas bejes e enlaça a outra. Mão direita anda por uma, mão esquerda coloca duas bejes e enlaça a outra. Vamos andar por duas agora, colocar apenas uma beje e enlaçar. Puxa bem, pessoal, ó. Assim. Fio da mão esquerda agora, vamos por uma beje, uma preta, uma beje. Fio da mão direita vai andar por uma. No fio da mão esquerda, coloca uma preta e uma beje, enlaça a beje. Fio da mão direita, coloca uma beje. Fio da mão direita anda por uma. Na esquerda, uma preta e uma beje, enlaça a beje. Vamos andar por duas bejes agora e colocar uma preta no fio e enlaçar. Ficou quatro pretinhas aqui de baixo. Aqui a gente vai fazer o sapatinho dele, tá? A mão esquerda põe três pretas e enlaça a outra. Mão direita anda por uma. Mão esquerda, duas pretas e enlaça a outra. Fio da mão direita anda por uma. Na mão esquerda, duas pretas e enlaça a outra. Mão direita agora, ó, vai andar por duas pretas. Vamos colocar apenas uma no fio e enlaçar. Pessoal, nosso fio tem que ficar enlaçado bem na frente aqui, tá? Do hominho, ó. Bem aqui na frente. Como já tá, vamos pegar o nosso fio e passar pelas quatro bolinhas só pra fechar esse... Esse bloquinho. Passamos pela quatro só pra fechar, tá? Ó, ficou aqui, tá vendo? Na frente. Na mão esquerda, colocamos quatro bolinhas pretas e enlaçamos a outra. Vamos fazer aqui o módulo de cinco. Fio da mão direita vai subir uma preta aqui pra perninha dele, subindo. No fio da esquerda, colocamos duas pretas e enlaçamos a última. Fio da mão direita, pessoal, vai passar por uma bolinha preta aqui da perninha, ó. No fio da mão esquerda, colocamos três pretas e enlaçamos a última. Fio da mão direita agora, pessoal, vai descer uma preta, vai passar por duas, tá? Uma descendo e a outra do módulo de cinco aqui do ladinho, ó. Vamos pôr apenas uma preta e enlaçamos. Puxa bem, ó. Mão direita passa uma. Mão esquerda passa uma. Preta. Colocamos uma preta no fio e enlaçamos. Apenas uma, pessoal, ó. Puxa bem, tá? Fio da mão direita vai andar três bolinhas pretas. Nosso fio vai se juntar, a gente vai amarrar e esconder o nosso nozinho. Tá pronto aqui, pessoal, a nossa primeira perninha. Vamos fazer a segunda perninha e os bracinhos, tá bom? Ó. Amarra bem. Esconde o nosso nozinho, tá? Olha aí. Pessoal, pra fazer outro perninho, é a mesma coisa, tá? Tem dois módulos de cinco aqui na frente. Vamos virar aqui do lado e passar nessas duas aqui, ó. Nosso fio. Uma. Duas. Passamos, ó, nessas duas pretas aqui, ó. Entre as branquinhas, ó, tá vendo? Vira ele assim, ó, de ponta cabeça. No fio da esquerda, colocamos três bolinhas pretas e laçamos a outra. Vai ficar aqui um módulozinho de cinco. Mesma coisa que a gente fez a perninha primeira, a gente vai fazer a segunda, tá? Quem souber fazer sozinho, ó, junta as pontinhas, puxa até o final. O fio da mão direita, pessoal, vai passar por uma bolinha, ó. Do módulo de cinco aqui descendo, ó. No fio da mão esquerda, a gente vai pôr uma bolinha preta e laçar. Pessoal, não esquece de se inscrever aí, quem não é inscrito, tá bom? Deixa o seu joinha aí também, pra dar uma força no canal. Ó, ficou assim, módulo de três aqui atrás. Fio da mão direita vai passar por uma, ó. No fio da esquerda, também, vamos passar por uma bolinha, ó. Aí. Colocamos uma bolinha preta no fio e laçamos. Ficou o módulozinho de três aqui também. Opa, assim, aqui embaixo, ó, módulozinho de quatro, tá vendo? É aqui que a gente vai crescer a nossa perninha. Ó. Fio da mão esquerda põe três pretas e naça a última. Fio da mão direita anda por uma. Fio da mão direita, pessoal. Colocamos em duas pretas e naça a última. O fio da mão direita, pessoal, vai andar por uma preta, ó. No fio da mão direita, colocamos em duas pretas e laçamos a última. Fio da mão direita e naça a última. Fio da mão direita anda por duas pretas. Coloca uma preta no fio e enlaça. Coloca três bege no fio e naça a última. Mão direita anda por uma. Mão esquerda, vamos por duas vegas e laçar a última. Mão direita anda por uma preta, aqui embaixo. Mão esquerda, duas vegas e enlaça a última. Agora, pessoal, ó, vamos passar por duas, por uma preta e uma bege, colocar uma bege no fio e enlaçar. Puxa bem, tá, pessoal? Pra ficar bem durinho. Ó. Fio da esquerda, eu coloco uma bege, uma preta e uma bege. Anda por um com a mão direita. Na mão esquerda, eu coloco uma preta e uma bege. E naça a bege. Fio da mão direita, anda por um. No fio da esquerda, uma preta e uma bege. E naça a bege. Fio da mão direita, vai andar pelas duas berges. Coloco uma preta e enlaça. Fio da mão esquerda, põe três pretas e enlaça a última. Mão direita, anda por um. Mão esquerda, duas pretas e enlaça a última. Fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da mão esquerda, nós vamos colocar duas pretas e enlaça a última. Fio da mão direita, vai andar por duas agora, ó. Pelas duas pretinhas. Colocar apenas uma preta no fio e enlaça. Fio da mão direita, pessoal, vai andar pelas quatro bolinhas pretas só pra fechar aqui, tá? Agora, aqui, pessoal, vamos terminar a parte da frente do nosso sapatinho. Fio da mão esquerda, põe quatro pretas e enlaça a última. Módulo de cinco aqui. Fio da mão direita, sobe uma preta aqui da perninha, ó. Subindo. Fio da mão esquerda, põe duas pretas e enlaça a última. Fio da mão direita, vai passar por uma aqui da perninha, ó, preta. Fio da mão esquerda, põe três e enlaça a última. Três bolinhas pretas, tá, Galinha? Mão direita, anda por duas. Coloca uma preta no fio e vamos enlaçar. Quase terminando aqui o nosso bonequinho São Paulinho. Puxa bem, tá, Galinha? Mão direita, anda por uma e mão esquerda também anda por uma. Coloca uma no fio e enlaça. Ó, tá pronto o nosso segundo pezinho, né, pessoal? O fio da mão direita vai andar pelas três agora. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde o nó. Esconde o nó de vocês aí, que eu já volto pra mostrar como ficou. Pra fazer o bracinho, pessoal, a gente vira aqui do lado, ó. Esse módulo de seis, que tem duas pretas. Duas embaixo, duas em cima e uma branca de cada lado. Vamos passar na preta aqui de cima, ó. Tá vendo? O fio da mão esquerda, a gente vai colocar duas vermelhas. E vamos enlaçar a última. Porque a manguinha da brusa dele é vermelha. Ó. Juta as pontinhas, puxa até o final. O fio da mão direita vai passar por uma preta. No fio da mão esquerda, coloca uma vermelha e enlaça a última. Assim. O fio da mão direita, agora, vamos pôr uma vermelha. No fio da mão esquerda, o mesmo fio que a gente pôs a bolinha, a gente vai passar pela pontinha aqui do módulo de três vermelha. Por uma. Ali atrás, e agora, aqui da frente, onde tá nosso fio, ó. Nós vamos ficar enlaçado bem aqui na frente. Ó. Vira assim pra baixo, pessoal. Nossa, aqui embaixo tem uma módulozinha de três vermelho, tá vendo? É aqui que a gente vai crescer o bracinho, ó. Vamos colocar no fio da esquerda. Uma vermelha, uma bege e uma vermelha. E enlaça a bolinha vermelha, tá? O fio da mão direita vai andar uma vermelha aqui embaixo do braço, ó. No fio da esquerda, ó. No fio da esquerda, colocamos uma bege e uma vermelha. Enlaça a vermelha. O fio da mão direita, agora, vai andar por duas vermelhas, ó. Coloca apenas uma bege no fio e enlaça. Ó, tá ficando assim. No fio da esquerda, vamos pôr três bege. E enlaça a última. O fio da mão direita vai andar por um. No fio da mão esquerda, coloca duas e enlaça a outra. O fio da mão direita vai andar por um. Por duas. No fio da mão esquerda, coloca apenas uma e enlaça. Ó, assim. Ó, nosso fio tá aqui embaixo. O fio da mão direita vai andar por um. Coloca uma só no fio e enlaça. Ó. Fio da mão direita anda por duas. Nosso fio vai se juntar, a gente amarra e esconde aqui o nosso nozinho, tá bom? Vou amarrar aqui e já volto pra mostrar como fica. Ó. Puxa bem, tá, pessoal? Outro bracinho aqui do lado, ó. Bem do ladinho. Tem duas pretas em cima, duas pretas embaixo, uma branca de cada lado. Vamos passar primeiro na preta aqui de cima e depois na outra do ladinho. Assim. Mão esquerda, coloca duas vermelhas e enlaça a última. Fio da mão direita vai descer uma preta, ó. Fio da mão esquerda, coloca uma vermelha e enlaça. Fio da mão direita, o fio que tá pra baixo, a gente vai pôr uma bolinha vermelha. E vamos passar o mesmo fio nas duas pontinhas vermelhas aqui do módulo de três, ó. Na da frente e na de trás. Ficou aqui embaixo o módulo de três vermelhas. Fio da mão esquerda, coloca uma vermelha, uma bege e uma vermelha. Enlaça a vermelha. Fio da mão direita vai andar por uma, o bracinho embaixo do braço. Fio da mão esquerda, uma bege e uma vermelha. Enlaça a vermelha. Fio da mão direita, vamos andar pelas duas vermelhas, colocar uma bege no fio e enlaçar. Ó, puxa bem. Coloca três bege no fio e enlaçar a última. Fio da mão direita, anda por uma. Fio da mão esquerda, duas beges e enlaça a última. Fio da mão direita, vai andar por duas, coloca uma bege no fio e enlaça. Puxa bem, pessoal, ó, assim. Fio da mão direita, vai andar por uma. No fio da mão esquerda, vamos colocar três bolinhas bege, coloca uma e solta. E vamos enlaçar o fio nas duas bege, ó. Assim. Fio da mão direita, vai andar por uma. Colocamos uma bege no fio e enlaçamos. Puxa bem, pessoal, ó. Fio da mão direita, vai andar por duas. Pera aí que eu andei do lado errado. Era pra andar pra frente, eu andei pra trás, ó. Aí, agora sim. Fio da mão direita, vai andar pelas duas aqui, ó, no módulo de três. Nosso fio vai se juntar, a gente abarra bem, esconde o nosso nozinho, tá, pessoal? Amarra bem mesmo, tá? Não sei se vocês já viram no meu canal, quando eu passo um pouquinho de cola no nozinho antes de esconder. Geralmente, eu faço isso quando o chaveiro é pra algum... Alguma criança, né? Porque criança puxa, né? E acaba arrebentando muito fácil. Então, eu comprei aquela cola de bijuteria. Aí, eu passo antes de esconder o nó. Tipo assim. Passou o fio aqui pra esconder o nó. Antes de puxar, fica uma bolinha aqui, né? Então, a gente pega aquele... A colinha pra bijuteria. E passa aqui no nozinho. Assim, tá vendo? Depois, você puxa. Cola líquida pra bijuteria. Escondeu o nó junto com a cola. Corta o excesso. Ele vai secar lá dentro, junto com o nosso nozinho. Não vai arrebentar tão fácil, tá, pessoal? Tá pronto aí o nosso mascote. Olha que coisa linda que ele ficou. Aí, é só vocês colocar a nossa argolinha de chaveiro aqui em cima. E tá pronto aqui o nosso chaveiro. Olha que lindo. Gostaram da aula? Não esquece de deixar o seu joinha aí, tá bom, pessoal? Temos muitas novidades aí pela frente. Grande beijo a todos aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.